Então vamos lá, vamos fazer aqui uma análise desta página, certo? Para ver como que ela está atualmente. Então primeiramente você entra na sua página, se sua página for uma página perfil, você vira para o sistema perfil, você clica no perfil e aí você transforma ela em perfil, depois de você trazê-la para perfil, você vai aqui, você vai clicar, você vai escrever business.facebook.com.br creatorstudio.com.br e aí você vai conseguir chegar nessa página, ok? Então vamos lá, primeiramente, quando você for analisar uma página, o primeiro que você vê é sobre as notificações, veja quais são as notificações, notificações ativas. Então nós temos aqui, você tem novas ferramentas de monetizações que precisam ser configuradas, tá? É uma cliente da minha esposa, muito gente boa, um abraço aí para o Marcinha, motorista de caminhão, top aqui no Brasil. Então, aqui nós temos, como a página é uma página que tem menos de 10 mil seguidor, ela não vai possuir todas as configurações, ok? Então vamos lá para as configurações ativas. Então existe várias formas de você conseguir achá-las. Uma vez pelas notificações, outra vez aqui pelas monetizações, tá? Então vamos colocar aqui, já estamos lá, isso, tá, beleza. Visão geral, aqui você vai, aqui você vai conseguir ver totalmente as, a base da monetização, certo? Então nós temos as estrelas aqui, é, apta a ser configuradas, tá bom? Então, e as outras, Lopes, por que não estão aptas a ser configuradas? Porque cada uma das outras opções, se eu puxar para cá, por favor, cada uma das outras opções, elas possuem alguns requisitos, tá bom? Esse aqui, ó, é um dos principais, o que traz mais grana, tá? Pelo menos para os nossos parceiros, sócios e clientes, é o que traz mais grana. Aqui no FANS, eu aconselho a vocês colocarem, quando for, né, quando tiver ativo, coloca o menor valor possível, que com isso você consegue ter mais adesão. Eventos online pagos, esse evento online pago, é para quando você estiver fazendo tipo evento, por exemplo, pessoal, amanhã, tal hora, eu vou estar colocando é, um programa aqui, vou dar uma aula, vou falar sobre algo, e olha, o valor é X, tá? Então você pode estar fazendo esse tipo de configuração também, anúncios em stream, é quando tiver os anúncios do seu vídeo, e conteúdo de marca, quando você for patrocinado por algum tipo de marca, tá? Então, quando você estiver analisando, você clica aqui embaixo, ó, aqui vai haver os critérios, tudo bem? Então aqui tem os critérios, você vê que aqui tá faltando os minutos, tá? Faltam poucos minutos, na verdade, né? 600 mil minutos. Esses mil minutos aqui, você consegue adquirir através de alugar grupos, tá? Eu tenho uma pessoa muito top, uma não, várias, né, que alugam dezenas de grupos. Esses grupos, eles possuem milhões de membros no Facebook, tá? Então, entre contato conosco, através do Instagram, através aí do WhatsApp, que fica aí nos nossos comentários, e eu consigo orientar, indicar alguma coisa melhor pra você. Então, aqui é o nosso stream, você vai clicar aqui, você vai ver como que está, o que está faltando, tá? Aqui tá faltando 600 mil minutos, 600 mil minutos também aqui e tal. Então, assim, é dessa forma que você faz a análise, tá bom? Então, espero poder ter te ajudado, que Deus te abençoe, grande abraço. E, cara, o Facebook é top, infelizmente a administração dele tem passado por dificuldades aí e eu creio que vem coisa nova aí, então segura que não vale a pena você desistir disso, não. Lembrando que esse trabalho é uma profissão, então quanto mais profissional você for na sua área, melhor vai ser os ganhos pra você. Espero poder ter te ajudado, não se esqueça, curta, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário para nos incentivar e oriente amigos, indique os nossos canais para outras pessoas, afinal de contas já são quase 10 anos no mercado somente com o Facebook. Tudo que você vê, que eu e minha esposa tenham adquirido, você conhece mais pelo Instagram, é pelo Facebook. Deus abençoe, tchau, tchau.